A nossa produção preparou aqui para a gente tentar ilustrar para você que está me acompanhando. Presta atenção comigo aqui na tela do nosso Balanço Geral. Presta atenção aqui, nós vamos tentar ilustrar para você, presta atenção, chama sua atenção, porque a gente está tentando descobrir, porque não é a nossa área. E a gente está tentando buscar informação juntamente com mecânicos, especialistas, gente da área que entende desse tipo de customização, que é um equipamento colocado nesse tipo de veículo, é uma BMW 330i. A gente não sabe o ano do veículo, certamente, mas provavelmente 2020, 2021, o ano do veículo, aquele carro azul, a BMW, que aparece nas imagens. Agora, presta atenção aqui nessa imagem. O que você vê aqui, nessa imagem, é o escapamento do veículo, que parte aqui do coletor do veículo, do motor, está vendo? E aí desce aqui, bem aqui nesse ponto, nesse primeiro estágio aqui, onde nós pontuamos para você, está vendo essa bolinha cinza aí? Aqui é o local onde é colocado ou instalado um tipo de turbina. O que é que essa turbina faz? Bom, segundo os mecânicos, a turbina, ela faz ali um tipo de aceleração dos gases, né? Eu estou tentando explicar aqui de forma de grosso modo para você entender. Isso ajuda no desempenho do veículo e também no ronco do escapamento. Então, aquele ronco, né? Bem potente do carro. Então, esse tipo de turbina é instalado bem nessa bolinha cinza que você está vendo aí. Agora, volta aqui na imagem, vocês vão perceber que essa turbina é colocada bem perto do painel do carro. Isso dentro aqui, debaixo do capô. Isso é colocado aqui bem pertinho, está vendo aí? Bem pertinho aqui do painel do veículo. Então, o que a polícia do delegado contou ontem? Então, provavelmente, houve o rompimento desse equipamento. Vocês viram lá no vídeo, se a nossa produção conseguir colocar o vídeo, nós vamos entender. Porque aquela fresta lá, parece que houve um rompimento no equipamento de turbina, né? Que dá potência aí a esse veículo, melhora o desempenho do carro. E esse gás, esse monóxido de carbono vazou, acabou entrando na tubulação do ar-condicionado. E os quatro jovens lá dentro, descansando. Olha esse vídeo aí, ó. Aqui dá para a gente ter uma noção. Essa fresta aqui que se abriu nesse equipamento bem pertinho do coletor de gases do motor e também do painel do veículo, perto ali dos tubos de ventilação do ar-condicionado. É previsível um negócio desse? Imprevisível, né? E foi o que aconteceu. Como é que eles poderiam imaginar que aconteceu um negócio desse? Agora, a Ana Paula contou para a gente aqui outra informação muito importante. Possivelmente, eles fizeram uma manutenção no veículo nessa mesma região onde estava instalado esse equipamento, esse equipamento de turbina. E aí, não se sabe se o serviço foi bem feito ou não foi bem feito. Se trocaram algum componente. Se o componente é original do veículo ou não. Isso apenas a investigação vai revelar para a gente. Mas são informações importantes que a Ana Paula trouxe para a gente que provavelmente fizeram uma manutenção no veículo e talvez por causa disso houve esse rompimento. Durante a viagem, dá para perceber esse rompimento? Daria para perceber? Demodificou algum barulho no veículo? O motorista se atentou a isso? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esse gás tóxico, invisível, não tem cheiro. Infelizmente, eles com sono dentro do veículo. E aí, meu amigo, foi a receita, infelizmente, para essa fatalidade. E o delegado contou mais. Já descartou essas possibilidades de violência, que não foi constatado em nenhum momento, nem por testemunhas. Nós estamos falando de um ambiente ali bastante movimentado, numa rodoviária. Eles chegaram lá como muita gente chega. Então, esse tipo de comportamento é comum numa rodoviária. Quando você chega numa rodoviária, está um monte de gente esperando o passageiro chegar, descansando no veículo. E o carro estaria ligado. E esse gás vazando aqui, entrando no compartimento do ar-condicionado. E aí, esse gás entrando no veículo. E, infelizmente, pelo que o delegado contou, as características deles, né? Essa moça, que é a namorada do motorista, ela contou para a polícia e contou também para os socorristas, que eles estavam sonolentos, com vômito, sentindo desconforto. Então, são sinais claros dessa intoxicação. Infelizmente. Uma fatalidade. O delegado ontem, em entrevista, contou. Infelizmente, estamos diante de uma fatalidade. E daqui a pouco, nós vamos voltar aqui e trazer mais informações para você com a nossa querida Ana Paula, que está lá em Paracatu, acompanhando juntamente com a família. Os quatro corpos estão a caminho. Então, nas próximas horas, esses corpos devem chegar lá na cidade, onde vão ser velados, nesse ginásio de Paracatu. E a nossa equipe está lá, ao vivo, e vamos mostrar tudo para você. Todas as informações, o que a investigação conta até agora, as pessoas que foram ouvidas, a socorrista que chegou lá no SAMU, o que ela contou para a polícia, o que ela viu naquele momento em que eles tentaram ali fazer a reanimação desses quatro jovens que, infelizmente, perderam a vida nessa fatalidade. Uma tragédia, talvez, sem precedentes. Eu, pelo menos, nunca havia visto um tipo de história dessas, de pessoas que estavam dentro de um carro e aí morreram ali por causa dessa intoxicação, desse gás que vaza ali do escapamento do veículo. Então, vamos trazer mais informações para você desse caso, ouvir especialistas para a gente tentar jogar um pouco de luz numa tragédia como essa que a gente vai tentando entender. A gente fica assustado, porque isso é muito comum, eu e você, quantas vezes você já não ficou dentro de um veículo com o carro ligado esperando alguém? Dormindo, talvez, num canto de rodoviária, perto de uma rodovia. Isso pode acontecer comigo e com você. E a gente pode pensar assim, mas como é que o motorista não percebeu? Quatro pessoas dentro do carro não perceberam que esse gás estava entrando, foi o que eu contei aqui, é sem cheiro. E esse gás vai entrando ali no ar-condicionado, eles não perceberam. E dá sonolência. E esse tipo de veículo, esse tipo de veículo aqui, uma BMW, é uma marca muito conhecida, é um carro sofisticado. O isolamento dele, meu amigo, é praticamente 100%. Não entra ar, não sai ar. É um isolamento, é um carro muito bem revestido, sofisticado. E aí acaba tudo. E o que o monóxido de carbono faz? Acaba com o oxigênio. É o que nós vamos mostrar agora para você nessa segunda tomada de imagens aqui, ilustrando para você o que possivelmente aconteceu. O monóxido de carbono vai ali na hemoglobina, entra ali pelo pulmão, na via aérea da pessoa, e aí vai no sangue e vai jogando para fora todo o oxigênio. Então dá asfixia, parada cardíaca. Por isso que as vítimas lá, os quatro jovens, a moça contou para o socorrista que quando ela chega no carro, que ela abre o veículo e percebe ali que todo mundo está passando mal. O motorista, inclusive, tinha saído do carro passando mal. E os especialistas dizem, olha, só tem um jeito para isso aí. Tem que tomar ar puro urgentemente, oxigênio, para tirar, para amenizar o sofrimento. Mas aí o que eles fizeram? Eles voltaram para o carro, mesmo sololentos, sentindo ali vômito, e passou na cabeça deles o seguinte, olha, nós comemos um lanche mais cedo na praia. É o lanche que está fazendo mal. Vamos dar uma voltinha rápida aqui. Voltaram para o carro e aí voltaram para o mesmo confinamento envenenado. Estava tudo envenenado, o ambiente dentro do veículo. Eles voltam para o carro, mesmo passando mal, e ficam ali aguardando o socorro. Agora, a grande dúvida é o que a polícia está tentando descobrir. Se eles voltam para o carro da forma como eles voltaram, passando mal como eles estavam, houve um acionamento para os socorristas? Procuraram ajuda ali nas proximidades? A polícia está tentando descobrir isso. Chegou a informação para a polícia que, por volta das três da manhã, três e meia, teriam acionado o socorro, que é o SAMU, responsável por esse atendimento de emergência. Agora, o SAMU chegou lá por volta das sete, sete e pouco, como a gente acompanhou nas imagens aqui, feitas por câmeras de segurança, e aquela movimentação daquelas pessoas no local. Quando a equipe chega, os socorristas chegam lá, eles encontram essas quatro vítimas, os quatro jovens, desacordados. Tentaram reanimar, não conseguiram. E aí fizeram esse questionamento. Pô, mas se ligaram para os socorristas, por volta das três e meia, quatro da manhã, quando eles perceberam que estavam passando mal, a resposta vai vir com essa perícia, com esse acesso a esses aparelhos, os quatro celulares desses jovens. E aí a polícia vai descobrir se houve esse acionamento ou não. Segundo ponto, se houve esse acionamento, eles receberam algum tipo de orientação? Porque é bem possível deles terem ligado para o SAMU e na linha falar que estão passando mal, que estão sentindo ali realmente uma ânsia de vômito. E pode ser o caso dos socorristas do SAMU terem orientado na linha mesmo como é que eles deveriam proceder. Porque nem sempre uma ambulância do SAMU vai ser enviada para fazer um tipo de socorro se não for de urgência e emergência. É uma possibilidade, vamos trabalhar com essa possibilidade. Podem ter passado para eles uma orientação. Olha, procura um poço de saúde aí perto, procura tal endereço. É uma possibilidade se houve esse acionamento e se essa orientação foi passada. Agora, o que aconteceu? De três e meia da manhã às sete da manhã, infelizmente, o desfecho foi esse, a morte desses quatro jovens, Gustavo, Nicolas, Thiago e também a Carla. Lindos jovens que, infelizmente, com um plano inteiro pela frente, um futuro pela frente, inclusive estavam se mudando lá para Santa Catarina para tentar novos horizontes.